Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece Música Há dez meses todas as escolas estão com as atividades presenciais suspensas por causa da pandemia da covid-19 Durante esse período os representantes das instituições vêm reivindicando o direito do retorno às aulas Na manhã desta quinta-feira uma reunião com a categoria foi realizada no auditório desse colégio particular no bairro Belo Horizonte O prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, o procurador do município, Alexandro Lacerda e a secretária de educação, Adriana Carneiro Além dos gerentes da vigilância em saúde e sanitária, apresentaram aos gestores de oito instituições presentes O modelo do decreto com as regras e orientações estabelecidas para a volta das aulas presenciais no modelo híbrido Foram lidos todos os critérios sanitários e pedagógicos que as instituições terão que obedecer para estarem aptas ao retorno Os gestores em educação tiraram dúvidas durante o encontro e falaram da importância e responsabilidade da decisão Além de reforçarem que estão prontos e preparados A reunião foi finalizada com a assinatura do decreto que oficializa a permissão do retorno híbrido das aulas Nas instituições escolares privadas da capital do sertão O decreto municipal que autoriza o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares Seguindo o modelo híbrido será publicado até no máximo nesta sexta-feira Todas as instituições vão receber um laudo sanitário para saber se estão seguindo todas as normas estabelecidas no documento É um momento importante de muita responsabilidade E ele vai funcionar de forma híbrida Ninguém é obrigado a vir para a sala de aula Estamos na bandeira amarela e a ocupação tem que ser de 40% Então uma sala que tenha 20 alunos, apenas 8 vão poder estar na sala de aula Mas já é um simbolismo muito grande, importante E claro, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica tomaram todas as medidas O decreto é muito rígido, ele é muito amarrado Todas as medidas de segurança terão que ser tomadas de precaução para que as aulas possam voltar Os proprietários das escolas têm essa responsabilidade que precisam se adequar ao momento E eu espero que a gente esteja contribuindo para a educação, para o crescimento Mas acima de tudo com o cuidado na preservação da vida Nós não podemos relaxar nas medidas de combate ao coronavírus Nas medidas de prevenção, que é o uso da máscara, que é o uso do álcool Que é o cuidado com a higienização, que é o distanciamento que tem que acontecer Mas as coisas precisam funcionar, a cidade precisa crescer, a economia precisa ser reabastecida E as escolas, o ensino, a educação, tem um papel importante em tudo isso Repito, as escolas, ninguém é obrigado a vir para a sala de aula As escolas terão um limite, desde que estejam adequadas, terão um limite de adequação Para a quantidade de alunos em sala de aula A publicação desse decreto passou por uma série de reuniões, debates, estudos por diversas categorias Vários segmentos daqui da cidade de Patos Então, através desse estudo, através desse levantamento, dessas discussões Nós, nesse decreto, podemos contemplar quatro principais pilares Ele trata justamente das diretrizes operacionais para a retomada das aulas de forma presencial no sistema híbrido Ou seja, a possibilidade, através desses parâmetros estabelecidos Onde tivemos no decreto estabelecendo os critérios sanitários e pedagógicos principalmente Além da estrutura administrativa O que é que as escolas devem contemplar ou ter para que possam retomar suas aulas Ou seja, o decreto, ele traz a possibilidade de que as aulas possam ser aferidas Ou passem por um estudo da vigilância Para dizer se elas têm condição ou não para a retomada Já prevendo nesse decreto os parâmetros mínimos de exigências sanitárias e pedagógicas Estabelecendo os percentuais de possibilidade de retomada Já que tivemos um avanço nas últimas semanas na cidade de Patos Onde, pelo inquérito sorológico, avançamos para a bandeira amarela Onde estávamos no mês de dezembro na bandeira laranja Possibilitando que, de forma híbrida, através de um sistema gradativo de início das aulas Onde começaremos nas séries iniciais Posteriormente, educação infantil e médio Onde, se continuar ainda em bandeira amarela 40% de forma presencial e os outros 60% de forma remota Onde será a escolha dos pais, no momento da matrícula ou a qualquer momento Optar se seu filho quer que continue ainda de forma remota Ou quer que ele participe desse sistema híbrido Estabelecendo ainda um critério de ingresso ou de retomada De no mínimo 8 dias entre esse retorno das séries iniciais até o ensino médio Estar hoje aqui foi o sinal da esperança Para que a gente pudesse pensar melhor para 2021 O retorno presencial híbrido, da forma como o decreto está estabelecido Muito criterioso o decreto Com a fiscalização da vigilância antes das aulas começarem Eles vão observar as salas de aulas, o distanciamento das carteiras A sinalização, todos os protocolos que devem ser seguidos Tendo essa fiscalização antes A quantidade de alunos por sala naquele determinado dia Tudo isso daí nos dá a segurança para que a gente siga Porque a gente já sabia disso Mas agora estando ali no papel A vigilância cumprindo o papel dela Isso vai passar primeiro para a gente Se o que nós fizemos A forma como nós organizamos a nossa escola Se está dentro realmente do decreto E dentro das exigências sanitárias Segundo, vai passar segurança para os pais Porque os pais que estão precisando que os filhos voltem para a escola Ele também tem que se sentir seguro A volta presencial híbrida Ela é extremamente democrática Ela faz com que o aluno que não possa vir Ele receba aula em casa Aquele que não pode vir por várias razões Ele está no direito dele de receber a mesma aula Que é dada em sala de aula E isso ele vai receber Porque nós já sabemos fazer Que foi o que aconteceu em 2020 Estamos realmente hoje agradecidos Primeiramente a Deus E nós aproveitamos e pedindo a Ele Que nos dê muita serenidade Para que esse acolhimento Seja o mais tranquilo possível Que a criança se sinta bem Que ela consiga chegar na escola E sentir um abraço no coração E a parte emocional dela Seja aos poucos trabalhada Para que ela siga em frente Com Deus nos ajudando Porque no final Tenho certeza que iremos todos juntos Superar todas as dificuldades E desafios que foram impostos Não só à educação Mas ao mundo inteiro Até a próxima Obrigado.